Novo em manhã Sua espécie pra sempre Que meu amor não muda O senhor procura uma noite de alegria Vem pela manhã Sem o mar, sem florecer Eu não tenho o que entender O que eu sei que me amava O senhor procura uma noite de alegria Vem pela manhã Sem o mar, sem florecer Eu não tenho o que entender O que eu sei que me amava O teu amor não muda O teu amor não muda O teu amor não muda O meu amor não muda O teu amor não muda O meu amor não muda O teu amor não muda E o amor não vai